Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Hadomodo aqui no Inazbleven Go Strike Azritsan, né? Hadomodo aí, o modo difícil desse jogo maravilhoso, do modo história desse jogo maravilhoso, né? Vai fazer aí no final desse ano, 5 anos de existência, olha só, meus parabéns Inazbleven Go Strike Azritsan 2013. E estamos aqui perto da próxima partida, né? Que é contra aí a segunda Raymond, sim, Goenge ali é o escolhido pra simbolizar aí essa segunda Raymond, né? A nova Raymond, podemos assim dizer. E eu estou aqui com o uniforme do Dark Emperor, sim, iremos enfrentar a nova Raymond aí com o uniforme do Dark Emperor, que foi o último adversário que a gente derrotou, né? Vai ser bem bacana, vamos lá então, pessoal. Então, finalmente teremos o reencontro com Goenge Shui, depois de um bom tempo fora da equipe, né? Vamos então às restrições dessa partida. Proibido Kexins, proibido técnicas level 3, proibido Chain Chutes e proibido Chutes em dupla ou trio. Proibido também os jogadores que vão atuar pela segunda Raymond, beleza? Então a gente tem que usar aí jogadores diferentes. Tem que deixar a segunda Raymond carregar todos os chutes e eu posso utilizar no meu time o Goenge Masato, o Otomura Gakuya, jogadores da primeira Raymond e também jogadores da Raymond Go. Beleza? Então é isso, pessoal. A Raymond, a segunda Raymond aí é nível 2, né? Como a gente pode ver. E eu escolhi como capitão pra nossa equipe aí o Kazemaru, né? É como se o Kazemaru tivesse se reestabelecido, né? Depois daquela partida contra o Dark Emperor. Então ele tá ainda carregando a braçadeira de capitão e ele está ainda com o uniforme do Dark Emperor. Então como vocês podem ver, eu já coloquei aqui os jogadores que a gente enfrentou, né? Na partida contra o Dark Emperor. O Kurimatsu, o Kazemaru já estão aí na equipe, beleza? E simbora então pra partida, pessoal. Raymond contra a segunda Raymond, né? Ou a Raymond mais ou menos aí, tipo, toda mesclada, né? Contra a nova Raymond, né? Que é a Raymond aí da segunda temporada do Inazuleven, né? Da caravana Relâmpago lá. Que lutou de verdade contra o Instituto Eria, né? Então, bola rolando pra vocês. O estádio aqui da Raymond, né? O campo aqui da Raymond tá gramado, né? Eu acho que no anime isso nunca aconteceu. É coisa, se eu não me engano, do jogo mesmo, de DS, né? Que tem uma versão que o campo da Raymond fica gramado. Isso aqui nunca aconteceu no anime, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, sempre foi terrão, né? O campo lá do Colégio Raymond. Nunca ficou gramadinho bonitinho desse jeito. E aí o primeiro chute do jogo é o Dragon Crash do Someoka que vai confrontar aí a mão invencível, né? A Mugenza Rando do Tachimukai. E é claro que a Mugenza Rando vai defender porque é nível 3 contra nível 1. Então, a probabilidade do Someoka marcar aí com o Dragon Crash é muito baixa. Vamos aqui então com o Tsurugi. Olha só, e que noze. E que noze agora tem frame dance. Nos bloqueou ali, né? E aí a carregar no primeiro chute com o Tsurugi Kiyosuke. E que noze fez o corte. Kurimatsu. Agora a bola pro Otomura. Ekoboro V2. Sim, evoluiu aí. Ekoboro, né? Para o V2, finalmente. A gente utilizou bastante mesmo o Ekoboro. Ahn... Lá vem aí o Goenge e vai carregar seu primeiro chute. O que será que o Goenge vai nos mostrar? Tempestade Explosiva Wrong Chute. Vamos então aqui com o Baning Cat, né? É isso, o Baning Cat está no Shin. Então conseguiu defender aí o Bakunet Storm do Goenge de longe, né? Claro, a distância diminuiu um pouco o poder aí do chute do Goenge. Que se fosse de perto, realmente seria difícil defender até com o Fans of Gaia. Mas foi de longe, foi do meio do campo ali, facilitou a defesa do nosso goleirão hoje, né? O Sangoko. Ahn... Vamos aqui então com o Nishiki, passar com o Acrobato Kipo. Ahn... Cara, eu gostei demais, hein, da gente utilizando aí o uniforme do Dark Emperors. É como se depois daquela partida, né, fatídica aí, contra o Dark Emperors, a gente tivesse pegado ali o uniforme que o cara lá do mal, né, deixou pra gente. A gente está usando aqui amistosamente nessa partida aqui contra a Raymond, né? Digamos que o Goenge veio pra cá, né, e trouxe novos amigos aí. Pessoal da caravana Relâmpago, né, veio junto com o Goenge. Vamos aqui então com o seu primo, o Masato Goenge. Estamos tendo aí bons confrontos, e a Goenge está levando a melhor, né? Porque até então a gente só utilizou nível 1, o Fire Tornado agora e antes o Dragon Crash. Olha só o Atsuya carregando o chute aí. Cross Fire! Vamos lá então, de Face of Gaia. Será que a gente consegue defender? G2, né, o Face of Gaia está no G2. Nani! Gol! Kimata! Atsuya e a Goenge Kimata! Conseguiram marcar aí com o Cross Fire! Uma das minhas técnicas favoritas, principalmente quando o Atsuya, né, a versão do Atsuya aí, a versão do Fubuki, a versão do Atsuya, né, utiliza. 1x0 para a segunda Raymon. Vamos tentar empatar logo na sequência aqui com o Tsurugi. Desse drop está no G2, né? Evoluiu na partida contra o Instituto Aria e o Tachimukai usa sua Mugenza Rando, ó. A mão invencível ou as mãos infinitas e tomou, né? O Tachimukai não foi páreo aí para o Desse Drop G2. O G2 do Tsurugi Kyouski. Empatamos então aí só para o pessoal já não, né, não ficar se achando que, né, estão muito na nossa frente porque foi o primeiro chute nível 2 ali, né, que a gente utilizou e está lá dentro. Bom, é muito fácil até conseguir vencer a Mugenza Rando quando ela está no nível 1, né, o G1, né, tipo, que é sem G1 praticamente, né. A Mugenza Rando, ela é feita para ser evoluída, né, assim como o Puin da Justiça, por exemplo, né, o Seri no Tekken. Então, as técnicas desse tipo, né, que evolui para a Gredo, né, G, elas são feitas para serem evoluídas. Então, quando você chuta, né, qualquer chute assim e ela está no G1, é fácil até marcar gol, né. E lá vem o Sumioka aí, hein. O Ayuan Crash. Tá aí, ele utilizando pela primeira vez, né, tipo, no meu controle. Ele tinha utilizado, mas ele estava no Dark Imperators. E tá aí, venceu mais uma técnica do Tachimukai, dessa vez a Mugenza Rando, ó. Boa, Sumioka, marcou aí no seu retorno aqui para a nossa equipe. Boa, Sumioka. Fazia um bom tempo, né, quando jogava com o Sumioka, desde a partida contra Zeus, se eu não me engano. Ele sumiu, é claro, né, na Saga Airi aí, pelo menos aqui no nosso modo história, certo. E agora ele voltou aí já marcando com seu Ayuan Crash, a sua nível 2. E olha o Iquinoz, hein. O Iquinoz aí tá, tá Kitai roubando a bola da gente várias vezes. Dessa vez tirou o doce ali do Sumioka. Tá aí o Kiddo. O Kiddo começou a carregar um chute ali, provavelmente não, né. É chute combinado com o Goenge. É o Twin Beals to Fire. Vamos aqui de Fence of Gaia. Tometan, o Sango com o Tometan, boa. Vamos aqui de Ekoboro, na sequência. V2, né. Tá aí. V2. O Ekoboro do Tomura Kakuei, que provavelmente tá fazendo a última partida aqui da nossa série, né. Acho que eu não vou continuar com ele depois do fechamento desse arco aqui da Saga Airi, né. Mas, bom, ele foi muito útil, né. Um gênio ali do meio campo, um gênio das estratégias. Foi bem útil aí pra nossa equipe nas partidas. Eu liguei o Fire Up Mode sem querer. Mas vou deixar o Kabeama aí carregar o seu chute. Não vou interferir com o Fire Up Mode. Ah, mas aí o Juizão terminou a partida. Não deu pro Kabeama carregar o seu chute especial combinado. E termina aí 2x1 o primeiro tempo. Vamos lá então pro segundo tempo, sem substituições. A nossa equipe já está voando, está indo muito bem. A nossa versão do Dark Imperators aí, bonzinha, né. Sei lá. Dark, Shine Imperators, Bright Imperators, tá ligado. É o nosso time hoje aqui pra enfrentar a segunda Raymon. Tá aí o Shindo, né. Presto Turn V2. Aí o Tomagaku errou o passe ali no meio. Entregou de bandeja pro Kiddo. E o Atsuya foi desaromado pelo Kirino. O homem do cabelo rosa. Lá vem mais uma vez o Someoko. Hoje ele tá que tá, hein. Tá chutando bastante, tá com saudade. Eu era ao lado aí de alguns companheiros. Dragon Crash contra a Mão Demoníaca, né. Impacto do Dragão contra a Mão Demoníaca. Mão Demoníaca, Tometa. Sim, defendeu. Boa, né. Foi boa aí pro Tejimokai. E olha só, ligou rapidamente com a Tsuya. Ele vai carregar o Vendava Eterno, será? Tá carregando. Ou o Crossfire mais uma vez. É o fogo cruzado, hein. O Sengoku tem que evoluir. O Fans of Gaia se quiser defender. Gol, que mata. Tá lá dentro mais uma vez o fogo cruzado. Explode no gol do Sengoku. Empate da segunda Raymond da nova Raymond aí. É, tô vendo que o Goenji fez uns amigos legais aí. Um deles é... Fubuki Shiro, né. Podemos assim dizer. Não é o Atsuya de verdade, né. Você tá usando a Aurea somente do seu irmão. Mas o seu amigo mesmo, o corpo, é de Fubuki Shiro, certo? É, meus amigos, o camisa 9 da Raymond, né. Vamos aqui com o Kazimaru, o nosso capetão hoje. Usou aí o deslize veloz pra passar ali do Tsunami. E fez o toque pro Tsurugi Kyonsuke. Desse Drop G2. O Endo tirou um pouco do poder pra amaciar pro Tachimukai. Será que ele consegue defender? Majinza Randon. Não funcionou contra o Desse Drop G2 mesmo com o Power Down ali. Feito pelo Endo, né. Utilizou ali o golpe Megaton. Diminuiu um pouco a força do chute, mas... O Desse Drop G2 tá muito forte, né. Tsurugi tá indo muito bem, né. E também é um cara que, pô, ele veio do futuro aqui. Ele tem queixinho, né. Ele, pô, enfrentou adversários aí muito poderosos 10 anos na frente aqui. Então, acho que isso explica por que ele consegue marcar tão facilmente. E tá aí o chute do Tsunami. Tsunami Boost. Dá pra defender com o Burning Catch aqui. Tometa, boa. Sengoku aí tá utilizando bastante o Shin Banig Catch. Talvez ele consiga evoluir, né. Se ele continuar usando bastante assim. A bola caiu no Shindou. A Toko, ele bloqueou. E o Shindou conseguiu passar da Toko, hein. É o PrestoTurn V2. Vamos lá. Vamos tentar criar uma boa jogada aqui com o Masato. Ahn, tô tentando aqui fazer TP, né. Ahn, falta ainda o Bakunet Storm G2 do Masato, né. E é isso que eu vou soltar agora. Bakunet Storm G2! E olha só, é que matar! Nani! Como assim? Gol! Que matar, velho! Uma cena épica aconteceu nesse episódio, hein. A Moigenza Rando falhou. E atrás do Tachimukai, o Endo conseguiu utilizar ainda o Megaton reto, ó. Pra tentar defender a bola. Imagine se o Endo defende. Ia ser uma cena, tipo, mano, épica demais, né. Que remeteria muito aí ao anime de verdade, né. Aconteceu isso algumas vezes já. Burning Catch! Mais uma vez, o Burning Catch tá invicto hoje ainda, né. Porque quando eu tomei gol, eu tentei o Face of Gaia G2. E o Shin e o Burning Catch tá indo muito bem. Tá aí o Atsuya. Tirar a bola aqui com o Kirino. Amagi. Otomura. Lançou pro Masato Goenji, que acabou de marcar o seu gol, né. Mais uma vez aqui com o Kazemaru, o nosso capitão. Ih, nossa, entreguei a bola pra Toko. Bem na hora que acabou ali, velho. Bem na hora que acabou o TP do Kazemaru, eu entrei ali na torre da Toko. Mas aí eu já recuperei com o Kirino. Bola pro Masato. Ih, olha só. Masato errou o toque. E a bola ficou com o Kabeama. Kabeama se manda pro ataque. Pra carregar o seu chute especial. Inazuma Ichigo Otoshi. Inazuma Ichigo Otoshi. Vamos aqui de Fans of Gaia. Tome tá. Eu achei que poderia ter evoluído o Fans of Gaia, né. Mas não evoluiu. Continua no G2. Estranho. Mas beleza. E lá vem aí o Dômon. Back Tornado. Vamos lá. Baning Cat mais uma vez. Shin. Shin Kasta. Evoluiu pra Zetsu. É isso mesmo. Zetsu. Baning Cat. Pela primeira vez eu chego a Zetsu como a técnica aqui, hein. Zetsu, velho. Pra quem não sabe, Zetsu. Começa a existir no Inazuma Eleven Go, né. Inazuma Eleven normal não existe até essa evolução. Zetsu vem depois de Shin. E Zetsu significa absoluto, né. Pra quem quer saber a tradução aí. Então seria o Baning Cat absoluto, o Zetsu, né. Ele apareceu algumas vezes no anime. Uma vez que apareceu, que eu me lembro agora, é o Zetsu. Gotohan do Ex, né. Pelo próprio Sangoku, certo. Eu utilizei o Fire Tornado, né. Com o Goenji Masato. O primo do Goenji Shuya. Que fez história aqui na Raymon contra o Jituto do Arian, né. Foi muito útil na batalha contra o Jituto do Arian. E o Tachimukai defendeu aí, né. Com a sua Mugenza Rando. Lá vem a Toko aí, hein. Somioka voltou lá na defesa pra defender. E eu vou carregar mais uma vez o Wyvern Crash. Impacto Wyvern. Tome-tan! Olha só o Tachimukai, hein. Esboçando aí a evolução da Mugenza Rando. Eu não sei, ele conseguiu defender agora o Wyvern Crash, né. Ah, vou devolver a bola aqui. Pro Koguri, né. Que eu acabei tirando do Iquinoza ali na hora que ele começou a carregar por meio segundo o chute. Então já devolvi a posse de bola de alguma forma aí. Pro time da Raymon. A bola chega agora no Atsuya. Mas aí o Juiz Apita. Final de jogo aqui na Raymon. Conseguimos uma vitória aí pra cima da nova Raymon aí, né. Pra comemorar esse final de Saga Eri aí. Goenji voltou pra Raymon com novos amigos. Certo. O Endo também se arriscou a jogar na linha aí com o Líbero. E várias outras novidades também, né. Novas técnicas e tals como o fogo cruzado aí entre o Goenji e o Fubuki Shiro, né. Na versão Atsuya, no caso. E é isso, né. Encerramos então o arco, né. Do Instituto Aria. Com essa partida aqui entre o nosso... Sei lá, pessoal. Descidou o nome aí do nosso time hoje. Eu não sei, hein. Pode ser Shining Imperers. Não sei. Tipo... Alguma coisa assim, tá ligado? Algo que não seja o Dark Imperers, mas que seja o Imperers do bem. Cês entenderam, né. Porque a gente tá utilizando o uniforme do Dark Imperers, mas a gente não era do mal igual o Dark Imperers, né. Mas é isso. Foi uma partida bem bacana, velho. Bem bacana aí. Goenji de volta. Aleluia, né. E a gente completou então basicamente esse primeiro mapa aqui, né. Eu acho que é isso. Mas eu acho que tem mais uma partida, hein. Eu acho que tem mais uma partida. Conseguimos a chave aí, né. Pro mapa 2, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, pessoal. Continue aqui comigo, beleza. Porque eu acho que não terminou esse mapa aí no próximo episódio. Se eu não me engano, episódio 11, né. Eleven, sim. Episódio Eleven. Teremos aí a última partida desse mapa aqui. E depois a gente vai pro mapa... Mapa muito interessante também, que muita gente gosta, né. Que é das seleções, né. Da parte do FFI. Do Futebol Frontier International. Que é a... A Copa do Mundo, né. Enfim, Futebol Frontier Internacional aí. Onde temos finalmente o Inazma Japão. É, o Inazma Japão. O Super 11 do Japão. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Acho que por aqui eu vou ficando. Já demorou? Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Clique no joinha. Deixa o like maroto. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal. É claro. Se não é já inscrito. Se estiver caindo no meu canal aqui pela primeira vez em algum vídeo meu. Beleza? Deixa o clique no inscrever-se também. Pra continuar acompanhando os meus vídeos aqui. O meu trabalho com o Inazma Eleven. Também paralelamente com o FIFA. E outras coisas também. Que eu trago de vez em quando aí de aleatoriedades. E não esqueça de visitar aí as parcerias na descrição. A Zillion Games. A Inazma Inacos BR. Também a Inazma Mil Grau. Me seguir nas redes sociais. Beleza? Que é aí meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. Tá tudo aí na descrição. Só clicar em saber mais. Mostrar mais aí embaixo. Beleza? Falou, pessoal. Um abraço. Fui.